Vinhos nacionais e internacionais com preços imperdíveis. Vinho Chileno Bodega Centenares, setecentos e cinquenta ml, vinte e nove e oitenta. Vinho Argentino Aires Andinos, setecentos e cinquenta ml, vinte e cinco e noventa. Vinho Português Alenda, setecentos e cinquenta ml, quarenta e cinco e oitenta. Salame Pamplona Italiano Milano, fatiado, pacote cem gramas, seis e noventa e oito. Queijo São Vicente Sabores, cento e dez gramas, nove e noventa e oito. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Beba com moderação.